A escola 7, o tempo integral, pra mim serve muito pra isso. A criança passa o dia na escola, aprendendo, interagindo, né? Eu gostaria de ter tido uma oportunidade como essa que meu filho tá tendo. Gostaria. Oferecer aula, esporte, cultura e novas tecnologias para a juventude é abrir uma grande janela para um Amazonas melhor. Em apenas 4 anos, Omar fez muito pela educação. Pós-graduação para quase 7 mil professores. O Omar valorizou a categoria, ele criou a data base. O professor, ele tinha como fazer um compromisso pra pagar suas contas, porque ele sabia o dia que ele ia receber. Nós tivemos a oportunidade de receber 14, 15, 16, além das premiações. E ele também foi o primeiro a pagar o Fundeb para os professores. O Omar também entregou mais de 60 mil notebooks para professores e alunos do ensino médio. 10 novos núcleos da UEA. 56 escolas reformadas ou ampliadas. E o Omar fez 39 escolas de tempo integral. Um recorde. A escola de tempo integral influencia na qualidade de vida da família toda. Dá tranquilidade para mães e pais que precisam trabalhar. Ajuda a afastar os filhos do perigo das drogas. E aumenta a chance de progredir na vida. Ele é o meu primeiro filho, né? E pra cada filho a gente tem um sonho. Eu sonho que ele seja um médico e vai... Eu creio que ele vai ser. Imagina ele com o consultório, atendendo. Doutor Carlos Vinícius Alves Barros. Comparei essa sala de cirurgia. Né, Vinícius? Quero poder comprar uma casa pra ela. Ter uma casa assim, com vários quartos pros meus irmãos. E ter no futuro o que eu não tenho no presente. Nos próximos quatro anos, o Omar vai construir e transformar escolas. Pra criar 40 mil novas vagas de educação de tempo integral. Oi, Alessandra. Oi. Como vai? E teu filho, gosta de estudar? Gosta. Gosta? Ele passa o dia todo na escola de tempo integral? Passa o dia todo na escola integral. Chega lá às sete horas, só sai às cinco horas. Obrigado mesmo. Por você ser essa mãe valorosa e guerreira, isso é que eu tenho que agradecer a você. Você é exemplo, vai ser exemplo pra muitas mães nesse momento, tá? Obrigada. Isso, lute com fé.